Sério, vamos parar um pouco. Cara, se dá uma carada para a gente, vamos para onde? Qual que é lugar? Sobe? Vamos lá! Vê se me entrega um pouco mais de verdade Sinto que me perdi de saudade Fala sério com você A casa anda meio escura e pra baixo Vê se não estraga o que eu faço Pra me entender com você Por isso, vida, oh vida Eu já cansei de não poder Esperar nada de você Não é certeza o que eu te peço Não é certeza o que é o que eu te peço Você me fez andar por um quilômetro e meio Só pra descobrir que não tem mais Nada pra comer por aqui Faz tempo que não sento e falo um pouco comigo Vim aqui pra dizer que não vivo Se a fome me encontrar por aí Se a fome me encontrar por aí Por isso, vida, oh vida Eu já cansei de não poder Eu já cansei de não poder Esperar nada de você Não é certeza o que eu te peço Não é certeza o que é o que eu te peço Mas não veio Mas não veio Mas não veio Mas não veio Não veio Mas não veio Não veio E a fome me encontrar Mas não veio Mas não veio Vamos lá Vamos lá